Música Mínimos 1500 Volta ali, volta ali, volta ali Na moita tem um lixo Por isso que eu não tinha nada Vambora Você viu o bagulho? Ô bagulho, você viu o bagulho? Não, eu perdi o que vocês estão fazendo Não sei se é coisa de você, o que que é? Não, mano, não dá pra contar, pega mal É, pega malzão? Então deixa quieto, vambora É porque ele viu no bagulho dele, tá ligado? Era pra tu ver também Cadê? Vamos pegar um Tem nenhum carro não? O meu carro tá com o Tolkien dentro